Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou DanRobin, sou a gente de mais nada, já sabe né, se inscreve no canal, não custa nada de graça, se você é inscrito, deixa o sininho, hoje vou falar sobre, acho que são 5 ou 6 mods, que são raros, e eu uso bastante, você também vai usar bastante nos seus R-Frames, e tem até alguns pra arma, acho que são 6 se não me engano, é dessa família aqui, Algor, Algor, vamos lá, tá vendo aqui ó, tem o Cyclic que eu não tenho, e tem o Pack, que é pra... pistola, tá, mas, o que acontece, eu acho que todos eles falam lá insetos, pra tirar uma dúvida já já, tá vendo aqui ó, eu tenho algo que aumenta a capacidade do escudo, ó, tá upado né, ó, aumenta bastante, beleza, é que aqui também eu tô usando um que já aumenta o escudo, né, tá, vou tirar um aqui de armadura, tá vendo aqui ó, aumenta o nosso escudo lá, tá vendo ó, bastante, isso aqui é excelente pra Udrim, tá, você tem um que aumenta a força, tá, e mais 24%, ó, tá vendo ó, aumenta bastante, que seja muito bom, tem um de alcance também, ó, que interessante, aumenta o nosso alcance, em 30%, e tem o que aumenta a duração, beleza, ó aqui ó, duração também, tá, então eu vou tá mostrando aonde você vai tá farmando eles, tá, falta o Pack aqui, tá, e falta o Cyclic que eu não tenho, bom, sim, a gente vai ter que ir lá insetos, aproveitando gente, vai ter umas dicas aqui, vou dar pro pessoal que é mais iniciante, pra tá formando algumas coisas aqui, insetos, tá, ó, só pra gente finalizar, pra gente não voltar aqui ó, e eu acho que são, aqui você vem aqui no Codex, você vem aqui em Universo, clica aqui nos mods, e vai ter acho que algum pra Necromech também, tá, ó, a UUR, tá, a gente tem aqui ó, como eu falei pra vocês, tá vendo ó, esse é de pistola, e esse aqui eu não tenho ainda, tá, tá, e isso tá disponível lá em insetos também, beleza, e tem o Necromech aqui ó, tá, outro Necromech aqui também, show, só que isso aqui só cai lá em Deimos, tá, então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, são seis tipos de mod, Algor, e mais um do Necromech, vamos dar uma olhadinha lá, insetos, que é onde ela tá farmando, tem uma rotação de horário, você vem aqui na terra, aproveitando gente, o que eu faço, toda segunda-feira, se você tá fazendo pergunto de aço, vem aqui na Vigília de Ferro, que é o Iron Wake, e troca suas dez essências, dez fragmentos de Riven, por um Riven, falou? Bom, vamos aqui, continuar aqui pegando pra dropar, e estamos aqui indo pra Cetus, de 1 em 3 minutinhos, hum, tem uma rotação aqui, eu não sei quanto tempo que demora a rotação, mas vamos dar uma olhadinha, a cada duas horas e pouquinho, tá, você vai ter uma rotação desses mods, tá, vou apertar ESC aqui, vamos direto lá no nosso Conzo, PTSC, viagem rápida, e vamos falar com o nosso Conzo, show, bom, você vai vir aqui em contratos de recompensa, tá bom, bom, o que a gente tem aqui, ó, a gente vai ter aqui seis missões, né, beleza, vamos clicar nessa segunda aqui, deixa eu ver se tem aqui, relíquia, não, aqui não dropa, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui tem o Speed Tiger, não é esse, ó, aqui já caiu um que a gente quer, ó, tá vendo aqui, ó, lá no raro, ó, amarelinho, tá vendo, ó, eu não tenho esse mod aqui ainda, porque eu tô na conta, eu tô na conta baby, tá, ele tem o que, 30, 30% de duração de status, hum, tô na pistola, tá vendo, ó, então pra pistola a gente vai ter o que, o Seeker e vai ter o Pack, é legal, interessante isso aqui pra pistola, tá, o legal também é que você pega as lentes, as lentes, tá, isso aqui é muito bom, pra você dar uma olhadinha das escolas, e esse gladiator aqui que é muito bom também, ó, uso bastante, as melezinhas, vai ser nerfado em breve, mas não vai ser aquele nerf que vai ficar impossível de jogar, dá pra jogar, calma que a gente vai montar uma build diante do que eles vão mexer, tá, bom, tem um mod aqui, do Seeker, bom, na quarta missão aqui, a gente vai ter outro mod, deixa eu ver, tem também, ó, aí esse aqui uso bastante, gente, ó, algo secret, tá vendo, ó, esse aqui você vai usar em muita build, em muita build, porque ele dá força, tá, isso é muito interessante, tá, e também você tem que dropar, ó, farmar também, ó, você tem lente da Zenurik e da Vazarim, tá, dá um pouquinho de endo também, vale a pena, porque assim, além de tudo, gente, você pega pontos, tá, pontos pra você dar o pano aqui em setos, tá, os seus indicados fazendo missões, ó, pode ver que eu tenho 21 mil pontos aqui pra fazer hoje, tá, então cada missãozinha aqui, se você fizer, dá um pouco de ponto, ah, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, nessa aqui, aqui, ó, as lentes de Adron também é legal, tá, também você vem, e tem a Furax, ó, eu vou fazer um vídeo em breve sobre ela, tá, aí é uma Axe e a Revenante, bom, a gente tem mais um minuto e 14, vamos ver se tem mais um minutinho aqui, o que acontece, aí você vai ver quanto tempo demora pra poder fazer rotação, tá, aproveitando aqui, vamos ver se tem nessa missão aqui, nessa quarta missão, na última missão, é a lente, e na primeirinha lá, ó, ó, que legal, gente, ó, a primeira missão dá 1.300 pontos, tá, eu peguei muito personagem aqui, ó, e a última missão te dá 5.000 pontos, quer dizer, se eu fizer 4 missões aqui, insetos, nessa última aqui, tá, eu consigo praticamente a minha reputação do dia, com sua maestria 10 nessa conta, tá, então, eu tenho um limite de pontuação, você vê, até que tá bom, mas se a 10 eu conseguir aqui mais 11 pontos, né, tá excelente, então, você que mais seria, só que assim, todo dia, mais ou menos às 9 da noite, isso reseta, tá, mais 30 segundinho, a gente vai ver quais vão ser a nossa rotação aqui, como eu acho que são 6 mods, né, então, provavelmente, a cada 2 horas e pouquinho, né, o que tem interessante aqui pra fazer também, vamos ver se tem aqui, legal, tem criótico, mas não é muito, não é muito bom pra armar, esse aqui é outro modo de alcance, tá vendo, ó, é legal também, isso aqui, isso que é fácil, tá, mas, pra quem tá começando, também é bom, você tá olhando isso aqui, ó, mais 8 segundinhos, vamos ver aqui o que vem na rotação, 4, 3, deixa o like no vídeo, hein, 2, bom, mudou, vamos lá, mudou, o que temos aqui, não é, não tem uma parte nenhuma que a gente interessa, na terceira missão, gladiator, ó, algo pack, tá vendo, ó, como eu falei pra vocês aqui, ó, isso aqui já é de pistola, tá vendo, ó, pra mim, se usa bastante, bastante, bastante arma, viu, deve ter uma mudança aí, né, e nessa, nessa última aqui, gladiator, é algo mains, ó, já é um drop, ó, lembrando, gente, ó, como funciona o drop, aqui a recompensa, tá, é um drop comum, então, fácil de vir, tá, aqui tudo que for douradinho, aqui pra baixo, ó, já é mais raro de vir, tá, e aí tem um gladiator também, que é interessante, então, quer dizer, daqui 2 horas e meia, você vai ter uma outra rotação, tá, então, a gente vai ter aí, mais ou menos, aqui é 2 horas e meia, rotações, acho que vai ser 6 mods, então, vai demorar aí, pra você conseguir aí, 2, 5 horas, 5 horas e pouquinho, você vai tá rotacionando, falou? É uma dica simples, mas espero que o pessoal tenha, também, tirado algumas dúvidas, sobre dropar algumas coisas específicas, tá, então, lembrando, lente, lente, lua, as lentes, lua, não, lente, lua, só na lua, tá, as lentes comuns aqui, você pega aqui, as missõezinhas, alguns, algumas relíquias, e os mods que você vai usar bastante, vale a pena dedicar um tempinho pra quem tá começando e não tem, dropar esses mods, são muito úteis, falou? Até mais, deixa o like no vídeo, vale algumas platinas, tá, gente, principalmente aquele, o secret ali, ó, os horadinhos, tá, o pessoal costuma pagar aí umas 20 platinas, então, quem tá querendo armar uma platina aqui, que é iniciante, pegou 2, tá vendo, pode até vender uma platininha aí, falou? Deixei um vídeo, vou deixar um vídeo aqui no finalzinho, de como farmar platina, às vezes o pessoal tem dúvidas, vou deixar 2 vídeos, vai subir aqui um vídeo da Sarin, onde eu farmo, também, ali no, no santuário, e, pra quem não tem ideia nenhuma, como fazer platina, um vídeo aqui, um tutorial de como vender platina, falou? Até mais, deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like, é vídeo curto mais, é, de coração, tchau!